Vem aqui no meu coração Sinto às vezes com um turbilhão Que me ataca e joga no chão Toda esperança que restou e então Olho em volta e me sinto só Mesmo havendo a gente ao meu redor E percebo que o lugar melhor É ficar junto com quem quer maior Acalma minha alma Aquieta aí O Pai tá cuidando De tudo pra ti Descansa nos braços De quem te quer bem O Pai não despreza No amor de ninguém Sossega Entrega Espera Vai ficar tudo bem Tudo bem Bem aqui no meu coração Já não sinto aquele turbilhão E no chão eu só vou me prostrar Porque minha alma quer lhe adorar Os meus olhos Olham para o céu E recordam que Deus é fiel E é de lá que o socorro vem Porque seu cuidado sempre vai além Amado da minha alma Descanso em ti O teu refrigério É tudo pra mim Tu tens o domínio De tudo nas mãos E sábio E sábio A seio Do meu coração Sossego Sossego Entrego Espero Vai ficar tudo bem Tudo bem Tudo bem Acalma Minha alma Aqui é Tá aí O Pai tá cuidando De tudo pra ti Descansa nos braços De quem te quer bem O Pai não despreza Clamor de ninguém Sossega Entrega Espera Vai ficar tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Uh ... Uh ... Uh ... Uh ... Amém.